A Gêmea Mãe 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 Sou o Filho de Mãe Preta, me batizou meu tambor, herdeiro dessa força ancestral E aqui, tudo do ar, tudo do ar, em dor maior, abençoe o meu caviar Sou o Filho de Mãe Preta, me batizou meu tambor, herdeiro dessa força ancestral E aqui, tudo do ar, tudo do ar, em dor maior, abençoe o meu caviar Sou o Filho de Mãe Preta, me batizou meu caviar Sou o Filho de Mãe Preta, me batizou meu caviar O culto às mães pretas ancestrais, que felicidade tô maior Eu também sou o Filho de Mãe Preta, e pra sempre lembrarei de quem eu sou Aí sim, meus pretinhos Eu também sou o Filho de Mãe Preta, me batizou meu caviar Eu também sou o Filho de Mãe Preta, me batizou meu caviar Eu também sou o Filho de Mãe Preta